O que é que é que é? O 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 que é? Muitação para a equipe, Quotes número 2, 3, 6 e 7. Por favor, start a match. Quotes número 1, 2, 3, 6 e 7. A finalização para a equipe, Quotes número 1, 2, 3, 6 e 7. A finalização para a equipe, Quotes número 2, 3 e 7. A finalização para a equipe, Quotes número 1, 2 e 8. A finalização para a equipe, Quotes número 1, 2, 3 e 8. Obrigado.